Seus discípulos, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com quem salgaremos? Ele ainda não servirá para mais nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondido uma cidade construída sobre o mundo. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Mas sim no candeeiro, onde brilhe para todos os que estão na casa. Assim, também brilhe a nossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Podem ficar sentados, amados irmãos e irmãs. Vamos ficar atentos agora à reflexão do padre Charles Amante. Querido Padre Walter, Padre Patel e Mariano, gostaríamos de dizer que é com muita alegria que mais uma noite nos reunimos diante desta igreja que se torna na verdade o altar de toda a Monsoró. Todos os anos aqui paramos para render graças a Deus pelos méritos que Ele realizou na vida de Luzia. E, de certo modo, para ouvir, de um modo mais espetacular, sobretudo hoje, com a presença dos padres, um pouco da vida de Luzia. Como Luzia soube, na sua vida, associar os ensinamentos de Deus, colocando em prática e testemunhando até a morte aquilo que ela amou, aquilo que ela creditou. Eu digo sempre que quando nós, Igreja Católica, paramos para refletir sobre os santos, nós compreendemos que os santos não são santos por si mesmos, mas são santos porque na vida souberam acolher a Deus. Os santos foram pessoas humanas como nós, mas que, acolhendo o Espírito da vida, souberam de certo modo divinizar os seus atos e se tornarmos próximos e mais semelhantes de Deus. Por isso, quando paramos como Igreja, para festejar Santa Luzia, nós assumimos, na verdade, um compromisso. Veja que, todo ano, a festa da nossa Padroeira tem um tema. E este tema, de um modo particular, durante este ano nós refletimos, em Luzia, o quê? A luz. Em Luzia. A luz de Jesus. Em Luzia, a luz de Jesus. E é justamente o Evangelho de Mateus que nos ajuda a refletir sobre este tema hoje. Mateus, dentre os quatro evangelistas, é, de certo modo, aquele que mais fala da Igreja. É o Evangelho onde eu encontro mais recursos bíblicos para se falar da Igreja. Por isso que nós dizemos que Mateus é, de certo modo, o Evangelho da Igrejologia, porque fala do nosso modo de se comportar. Veja que os grandes santos compreenderam que a Igreja não é um templo. Os grandes santos, como Francisco de Assis, que também era italiano, ele compreendeu, na mensagem que Jesus lhe falou, que a Igreja somos todos nós. Aquela palavra de Pedro, nós somos os tijolos espirituais do grande edifício da Igreja. Somos nós os tijolos vivos. Somos nós que damos sentido em todos os tempos e em todas as épocas a mensagem que escutamos da Igreja. E devemos colocar em prática, vivendo uma Igreja viva, não só uma Igreja de símbolos. Os símbolos na Igreja assumem uma importância muito grande. Mas a vivência e o testemunho de vida que cada um assume dentro de si é o que dá sentido à nossa missão. E no Evangelho de hoje, nós escutamos duas analogias para falar do sentido da vida cristã. Primeiro, a analogia do sal. Eu acredito que as donas de casa compreendem muito bem isso. Se o sal não serve para ser salgado, para que ele serve ser virado? Servirá apenas para ser pisado pelos homens. Ou seja, se torna pó, se torna nada. Não tem sentido. Da mesma forma, hoje nós não vivemos isso, porque dificilmente falta luz. Mas nos nossos sítios, nas nossas casas antigas, o que era que se usava? A lamparina com gás. Não é verdade? Quando você queria que iluminasse toda a casa, o que era que se fazia? Você botava a lamparina debaixo da mesa ou em cima da mesa? Em cima da mesa. Justamente, olha o que Jesus faz. Usa algo que é típico do seu tempo para dar um sentido até nós, homens e mulheres do século XXI. Da mesma forma, deve ser a luz de Deus que agiu em Luzia e que deve agir também na nossa vida. Lembrem, quando nós paramos dez dias para celebrar Santa Luzia, nós assumimos, na verdade, um compromisso de imitar os feitos de Deus em Luzia. de imitar Luzia como aquela que olhou para Jesus e viu a luz de Jesus e que deixou irradiar-se por essa luz. Difícil, meus irmãos, não é encontrar a luz. Nós já sabemos que a luz existe. Nós já sabemos que a luz é Jesus. Difícil é viver daquela luz. É deixar, de certo modo, que a luz de Jesus irradie as trevas da nossa vida. E sabe uma coisa que às vezes é muito difícil para nós? sermos luzes para os outros. Às vezes, na nossa vida, na nossa pequenez, no nosso egoísmo, o que é que nós fazemos? Além de não sermos luzes uns para os outros, nós queremos apagar a luz dos outros. Acontece ou não acontece na nossa vida? Quantas vezes nós fazemos isso? E hoje, nesta noite, nós precisamos acolher o Evangelho de Jesus. Quando Jesus fala daquela lamparina ali, Ele está falando de cada um de nós. Se você não põe uma lamparina para o mundo, para que você serve? Para que qual o sentido da luz de Deus que está na sua vida? Veja que lá no rito do batismo, tem o rito da luz. E o caminho para entendermos que uma vez inseridos no corpo de Cristo, uma vez inseridos na igreja de Jesus, nós não podemos ser mais um número, mas nós temos que ser membros ativos desse corpo e precisamos dar sentido a ele. Por isso, é importante compreendermos que nós assumimos a capacidade de sermos luz, quando nós também assumimos a capacidade de sermos amor. O mundo hoje é carinho do amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro não é só aquele anusinho que a gente manda por mensagem. Hoje, nós jovens, mandamos muito coração, né? Para dizer que gostamos de alguém, o que é que a gente faz? A gente desenha um coração, então pega um pronto e manda o coração. O amor verdadeiro é aquele que vive nas atitudes. O amor verdadeiro é aquele que ilumina as nossas ações. Mas eu sou muito devoto de um santo chamado Agostinho e Agostinho diz o quê? Onde não existe justiça, não pode existir amor. Por isso, meus irmãos, como dizia o Papa Paulo VI, e primo gradino pela caridade, pela justiça, se não somos capazes de sermos justos, é inútil dizer que nós amamos. É preciso fazer justiça. Aí você pode dizer assim, Padre, como é que eu faço justiça? Quantas vezes nos nossos juízos pessoais nós somos injustos? Quantas vezes eu olho para alguém pela primeira vez e já traço na minha mente a ficha completa de uma pessoa? É ou não é verdade? E sabe o que é pior? Às vezes a ficha não fica só na minha cabeça, não. Eu uso a minha língua que deveria edificar a vida dos outros e ter um sarrato nos outros. Aí nós somos injustos muitas vezes. Quantas vezes nós somos injustos porque passamos para frente mentiras que nem sabemos que é verdade? Quantas vezes nós somos injustos dentro de casa, com os irmãos de sangue? Imagine com aqueles que não são irmãos de sangue. Quantas vezes a nossa injustiça era muitas vezes estar nos olhos. Vejam que uma das coisas, vejam que uma das coisas que quando nós olhamos para o dia que nós mais lembramos é de quê? Da visão dos olhos. Quantas vezes nós cantamos ó santa Luzia, pedi a Jesus que sempre nos dê dos olhos à luz. Adianta cantar isso se no nosso coração e na nossa mente nós não assumimos o compromisso de ser verdadeiramente iluminados? Adianta? Serve e às vezes diante das injustiças sociais. Nós calamos. Muitas vezes nós silenciamos. Vemos o outro sofrendo. Às vezes tem uma mulher apanhando ao lado de nós e nós somos incapazes de denunciar. Quantas vezes tem pessoas sofrendo por causa da inconsequência dos outros e o que é que nós fazemos? Nós nos omitimos. Desse jeito nós estamos como aquela lamparina escondida debaixo da mesa. Ainda não fomos capazes de iluminar. Vejam meus irmãos em outras palavras em palavras bem simples o melhor do mundo deve ser dado por cada um de nós. Infelizmente nós esperamos sempre que o outro comece a mudança. Nós esperamos sempre que o outro dê o primeiro passo. Sejamos nós protagonistas de um novo tempo na história. Sejamos nós protagonistas de uma nova igreja. Veja que o Papa Francisco tem existido. Vejamos uma igreja de saída. Vejamos uma igreja que vai às periferias. Vejamos uma igreja que vai ao povo. E quando o Papa fala de periferia ele fala obviamente das comunidades carentes mas ele fala também das periferias existenciais da vida do homem. o Papa